A Santa Barburinha, que a gente reza quando virou outro bom, é a oração dela. Onde vai, Santa Barburinha, vou por esta quinhostinha, vou juntar a traboada, que pelo mundo anda espalhada. Pois vai, juntar bem juntinha, leva ao monte de maninho, onde não haja pão nem vinho, nem bafo do menino, nem mulher de parto, nem algo a acidente, graças ao Senhor, para sempre. Por favor. É a oração do mundo também.